Hoje, com muita alegria, estamos aqui num grande empreendimento, eu digo grande, não é no tamanho, mas na importância que nós temos para a região. E dando aqui com a equipe toda aqui hoje do CISAM para dar o primeiro certificado do CIM, do nosso amigo Isaac, do frigorífico Estrela. E eu tenho certeza que muitos mais virão aqui para a região. E esse é o trabalho de pensar de forma consorciada, para que a gente possa alavancar a questão hoje dos micros e pequenos produtores. Essa é a missão do governo do Estado e eu tenho certeza que grandes outros investimentos estarão vindo para a nossa região. Nós estamos fazendo essa parceria com o CISAM, que tem toda a estrutura, possibilitando que o consórcio possa estar certificando o CIM aqui no nosso território e possibilitando que outros municípios também possam vir e outros empreendimentos possam também estar recebendo o CIM aqui no nosso território. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.